A presença negra na cultura do Amazonas é constante. Basta observar o consumo do vatapá em toda e qualquer festa. Eu sou fundador e presidente do movimento Orgulho Negro, um movimento que já existia de fato, mas não existia de direito. Foi uma luta que iniciou há mais de 20 anos. Eu era estudante, estudava no centro, no Colégio Brasileiro Pedro Silvestre. E passei por duas situações que me motivaram. Algo dentro de mim, digamos assim, me deu um susto para acordar e ter uma visão, além daquilo que eu vivia. Em uma discussão dentro da sala, que eu era um garoto muito peralta, a minha professora disse que o lugar de preto era na senzala. Então, com aquela risadinha, aquela piada toda, eu fiquei constrangido. Mas eu já saí dali com aquele choque, né? E eu ajudava meus pais, que também trabalhavam no centro, e eu ia comprar as coisas ali pelo centro. Então, na época, existia, na Major Gabriel, um supermercado chamado São Paulo. E eu, quando fui fazer uma compra naquele supermercado, eu fui abordado pelo segurança, que ele disse que uma senhora me viu colocando um produto no bolso da minha calça. Então, ele me levou para trás, né? E ele viu que eu não tinha pego nada. Então, todos esses acontecimentos foram me despertando para a causa. Há 25 anos trabalho com movimentos sociais. Hoje, o governo já valoriza os movimentos sociais, tornando, assim, os movimentos sociais braços e pernas das organizações, como sindicatos, partidos políticos, para que a União, o governo federal, valorize e crie políticas. Essa é a meta. Quero dizer que o movimento negro no estado do Amazonas era bastante invisível, em virtude do preconceito e discriminação que a elite do Amazonas impunha aos construtores desse estado. Quem vê o livro, lê o livro de Abraim Senabase e o livro de Robério Braga, os livros de Robério Braga, que são os mais próximos da verdade em questão de escravos no Amazonas, porque até 2009 era dito que não havia escravos nesse estado. Então, a doutora Patrícia, uma doutora em história da Universidade do Amazonas, vem, pega um livro com alguns artigos de pessoas ligadas a esses movimentos e organiza um livro Presença Negra no Amazonas. Além do livro do Abraim, que fala muito claramente sobre escravidão e diz algumas verdades que a elite, a burguesia desse estado, não gostava de ouvir. E eles não gostavam de aceitar, não queriam aceitar, não explicavam algumas datas, como por exemplo, o Abraim cita no livro dele que quatro anos antes da abolição nacional da escravatura, aqui no Amazonas foi feita a abolição através de Teodoretto Soto. Já estava realizando nas senzalas, os negros estavam fugindo, os negros estavam se matando, então, com isso, a abolição, ela não foi classificada como uma dádiva. A abolição, ela foi sim, ela foi sim, algo, ela foi algo quase que, quase que uma... A primeira conquista negra foi a própria abolição, porque foi graças aos movimentos nas senzalas, nos engenhos, que os negros vieram e trouxeram à tona, além da influência europeia também. Mas aí vem a história de saber o que é preconceito, o que é discriminação e o que é racismo. Então, veio tudo de uma mesma forma, veio tudo, porque nós tínhamos que conscientizar um povo opressor e servir de exemplo, um povo oprimido, nós tínhamos que, ao mesmo tempo, fazer o negro entender que o valor parte primeiramente dele. Nós temos que fazer, e nós temos que fazer com que o negro se conscientizasse que a luta, que a vitória precisa a partir dele. O movimento negro não surgiu para ajuda, para pedir ajuda, o movimento surgiu para pedir respeito. Tanto que, quando eu criei esse nome, pensei em vários nomes, né? Movimento Liberdade, aí veio o orgulho. Mas não aquele orgulho, digamos, ambicioso, aquele orgulho de você ser o que você é. Eu tenho orgulho de ser Christian, né? E o Cássio tem orgulho de ser Cássio, a Jamile tem orgulho de ser Jamile. Então, algo, algo particular, né? Cada negro com a sua particularidade. Aqui no Amazonas mesmo, não tem só movimento orgulho negro. Já existe o movimento alma negra, existe o movimento negro lá do Morro da Liberdade. Mas aqui está se contando a história da Praça 14, a história de um bairro que hoje é centro da cidade, mas ele era distante, ficava bastante distante. E hoje nós temos a honra de poder ser reconhecido como um quilombo urbano. O terceiro do Brasil, possivelmente, será o quilombo barranco de São Benedito. Imagina o orgulho que a negritude nesse estado vai sentir e poder contar a sua história de dentro do movimento para fora. porque a história era contada por branco, as leis eram feitas por brancos. As leis de educação, como nós poderíamos esperar que as leis de diretrizes e base da educação pudessem mudar alguma coisa? Se a lei era feita nos gabinetes em Brasília? É. Uma identidade, né? O quilombo urbano foi ali frequentado no início por escravos vindos do Maranhão, da nossa família. Então eu comecei a tentar organizar na minha cabeça essa luta que poderia surgir a partir de mim mesmo. Então, quer dizer, eu tive que rever a história. E a abolição não era sinônimo de liberdade. A abolição, ela foi uma pressão que a própria comunidade negra já estava realizando nas cesalas. A festa de São Benedito é uma tradição dos moradores da Praça 14. Música Olá, telespectador do AmazonSat. Eu estou no shopping Ponta Negra, exatamente na loja Bemol. A loja Bemol inaugura aqui com 3 mil metros quadrados a seu dispor. Conforto, muita mercadoria, muitas novidades. Mas segurança e loteria é na Bemol, não é verdade, Ricardo? Isso. A loteria Bemol Ponta Negra Shopping é a 17ª do grupo e vem a fortalecer essa parceria da Bemol com as loterias. Tem muita comodidade, horários estendidos. Nós funcionamos de segunda a segunda, sem interrupção, sempre a favor do nosso cliente. É importante que os clientes tenham essa percepção da segurança, do horário estendido, estacionamento fácil, loja ampla, atendimento através de senha eletrônica. Você fica confortavelmente sentado, aguardando a sua vez de ser atendido. E é isso que nós buscamos para fidelizar o nosso cliente. Comodidade, conforto, segurança e horários estendidos. Essa é a busca pela fidelização dos clientes da Bemol. Aguardamos vocês, clientes, e será um prazer atendê-los de forma segura e confortável. Por tudo isso, você já sabe, a Bemol é a sua melhor escolha. Oferecimento Bemol A BOTA 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 Tchau.